E aí meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, com vocês também Com a minha velha ainda, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus Graças a Deus, pessoal, um bom Natal pra vocês, que seja abençoado, né vó? Béspera de Natal, amanhã já, que Deus abençoe vocês aí, toda a sua família, né? Que seja em paz, que esse novo ano, um feliz ano novo também, que esse novo ano seja Seja repleto de felicidade, alegrias e realizações, né? E é isso aí, beleza? Pessoal, faz tempo que eu tinha mostrado um videozinho fazendo a feira Acho que foi o ano passado, eu acho, ou no comecinho desse ano, não lembro direito Mas fiz umas compras hoje, compra básica, faz semana, né vó? Hoje é sexta-feira já, aí a feira daqui mesmo, de rua, é domingo, no caso De carne, essas coisas, sabe? Carne bovina, né? Mas eu fui hoje e comprei umas coisinhas lá Um pedidozinho daqui de um peixe que essa mocinha queria comer Semana passada eu procurei e não achei, daquela que queria, né vó? Que é uma sardinha, pessoal, sardinha de balde, salgada, gostosa demais, viu? Vamos preparar a gente tanto pra não almoçar, né vó? É, se quiser Então eu vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês, pessoal Impressionante como as coisas tá caro Porque uma comprinha dessa, vó, basicinha, deu quase 130 reais Deus queira que nesse próximo ano, essa inflação baixe aí e vê se melhorar as coisas, né? Não tá fácil pra ninguém Então deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos embora Ó Coentro, vó A outra coisa é porque eu fui pra comprar cimento de coentro Pra não plantar, eu esqueci de novo Porque a gente traz dessa que tinha na cadeia disso, não era? Lá em casa tem? Tem uma bolsinha aqui, depois de uma cadeia, porque tem um quadrado Ah, olha O que eu queria, ele trouxe Foi, mas eu me esqueci de trazer E eu me esqueci de comprar também o pacote, olha Essa tá cheirando, né? Eu ia comprar um quilo, mas eu acho que era muito Aí eu disse, você vai perguntar ao menino Só uma só dessa dá pra nós dois Eu perguntei à Nani, eu disse, sou Nani, é É muito, ele só é um bocado, né? Se for um quilo Ó Mil quilos eu comprei Oito reais Tá até em conta, né? Oito e cinquenta Oito e cinquenta Nada viu, não? Ele tá solgadinho Eu disse, olha que tinha uma boa Aqui, bolachinha com a dona Maria também Ela não gosta muito dessa aqui, não, eu gosto Ela gosta dessa aqui, ó Quando eu vi minha velha, ela gosta assim, olha Biscoitinho Fabricado lá no mercado mesmo Leite em pó E, vó, hein, pessoal Eu comprei leite de gado e tudo Mas ela se dá mais com esse leite aqui Do que com o outro, né, vó? Ela sente a barriga, essas coisas Mas com esse aqui não sente nada, não Come que fica nova Shampoo pra você não lavar seus cabelos Fecho Que o que tem ali só dá pra lavar uma vez Olha, eu vi que a senhora gosta Gostar daquele outro roxinho, eu comprei desse, olha se a senhora gosta O que é isso? Sabonete Cheira aí pra você, né, velho Cheiroso Cheiroso? Aquele vinho é muito forte Também comprei um negocinho aqui pra evitar a sovaqueira Comprei um pra senhora e outro pra mim também E aqui, ó E aqui outro Outro Sabonete Esses, olha Esses moinhos de coentas mais baratos do que o pessoal que entrega Lá no mercado tá de um real cada moinho desse Né? O pessoal tá entregando de um e cinquenta E aqui É Né, pessoal? O negócio de fuba, de arroz, açúcar Tudo eu não comprei Porque tem aqui Dá pra passar a semana que tem ainda, né, vó? É Tem quatro, três pacotas de cada coisa Ainda dá pra passar a semana E aí, eu nem olhei se o bacaxi tá machucado aqui, ó É besteira Deve ser suco Não tem não, maduro Podem fazer flau, vó Flau? Sim E um bolo Como ele disse, que acha que vem amanhã pra cá? É, você tá com vontade de vir amanhã Hoje é tarde da manhã Mas hoje não dá mais tempo Chuchu também Que é bom pra controlar a sua pressão Que fim, que é bom pra comer na salada Shark Que aqui não controla a pressão de jeito nenhum Que é muito salgada Agora, Shark Meio quilo, tá só Ó Vinte e um reais Esquece aqui, porque ele tá de quarenta, né? Ela deu quinhentas E vinte e seis gramas Então, meio quilo mesmo Beterraba Pra nós botar na sopa Que é gostosa também Cenoura Melão, que a senhora gosta Dois e setenta e oito Melão, dois e oitenta E também comprei batatinha Dá pra passar a semana, não dá, amor? Dá Tranquilo Tranquilo É, que não pode lavar, senão ele é amarelo, né? É Só agora Vamos organizar ali no armário Guardar E vamos preparar a sardinha Já cozinhou o feijão, não foi, amor? Quando eu saí eu deixei Deixou Foi Quando eu saí eu deixei Eita, quase caiu a coisinha aqui Eu já tinha acabado de tirar a pressão, não era? Era Falou Que eu vou temperar e botei um copinho É Cadê? Procurando pra passar a tampa Procurando pra passar a tampa Pra tirar ele aqui Vou mostrar pro pessoal Mais aqui Acho que eu tiro isso aqui Sozinho Eita, ficou linda, viu? Ficou gostoso Ficou, ó, gente, aqui Isso aqui no meio, pessoal É couve que eu coloquei Um pedacinho de chá aqui também Que dá um gosto diferente, não dá, ó? Uma delícia mesmo Então tá aí, né? Dizer, pessoal Que uma comprinha dessa Deu Cento e vinte e poucos reais Eu me esqueci agora Mas, Pia, né, ó Às vezes Um pai de família Uma de família Que recebe esse auxílio De duzentos, vinte e cinquenta reais O que dá pra comprar por mês, né? Faz nada Que mora na cidade A gente por aqui Graças a Deus tem um ovinho De vez em quando tem uma galinha Que vende E compra outra coisa, né, ó E também recebemos No YouTube Muito bem, graças a Deus Aí ainda dá pra Comprar tranquilo, né? Agora quem não tem, pessoal Complicado, viu? Deus queira que Esse próximo ano Melhore esses pessoas Esse alimento Pra todo irmão brasileiro aí Todo irmão do mundo todo Tem a condição A gente tem só alimento Na sua mesa todo dia De qualidade, né? Então vamos agora Tratar a sardinha Quer dizer, cortar essas coisas Tratar a sardinha E fritar pra gente almoçar O feijão E o pôr já tá pronto, tá bom? Feijão e o arroz, né? Tá Então vamos lá Então vamos lá Pessoal Olha o tempo Como tá hoje aqui Abafado demais Demais, demais Demais da conta Calou, viu? Hoje tá pegado mesmo Dá pra dois Aqui cheio de aguja Dá pra vocês ver aí Mais ou menos, né? Porque não tá ventando nada As folhas Quase não se mexe Quente, viu? Rapazes lá descarregando Palmas Caminho pra dar o gado Vizinho aí Suqueza Suqueza Tá quente aí, minha filha Tomar um banho Parece que passei esse calor Se eu pego uma vasilhada Dá um tipo de carreira, pessoal Aqui tem um galinho Que me tinta dela O greminho ficando verdinho Vamos ligar mais tarde De novo Larrei esses terreiros Deixar tudo lindo Não vai ter sede natal, viu, pessoal Aqui Porque o pessoal Deixou pra vir só no No final de ano, né? No dia primeiro, eu acho Pra vir pra cá Minha família Aí não Não vão vir Agora Não vão vir No Natal, né? A gente ia fazer um amorzinho Pra comemorar a nossa Da minha mãe Que foi dia 21 Ela não quis festa e tudo Mas preferi um presente Pra ela mesmo Eu entendi, né? Deixei Já que ela não quis Se ela quisesse Eu ia fazer um igualzinho De voinha Mas ela não quis, então Deixei quieto Então lá De 1º de janeiro Que a gente faz um almoçozinho Aqui em casa Beleza, meu povo? Tomar um banho agora Pra ver se Se esfria Porque tá quente Tá quente, meu amor Tá quente, viu? É Eu tava imaginando aqui O Minha ali Descarregando aqui Do caminhão de palma, hein? Deve estar frio Então, pessoal Então, pessoal Então, pessoal É isso aí, né? Quem me segue no Instagram Deve ter visto O aniversário de mãe Foi dia 21 de dezembro Foi, vó? Foi A diferença é que vó É dia 20 de novembro E mãe é dia 21 de dezembro É, tá com sono Já, meu amor? Não parece Ah, veio um pé de vento ali agora É a pintura É o redimão Então, ela não quis festa Disse que preferia Que em vez de gostar com festa Desse um presente pra ela E eu entendi, né? Mas a gente concordou Em fazer um almoço aí Só que não deu certo Pra reunir a família aqui agora Hoje, no caso, né? Que é a vez pro Natal Porque minha tia trabalha O esposo dela trabalha também Lá em Palmeira Aí Já sai tarde, vó É pra sair de Palmeira pra cá Já chega cansada demais aqui E amanhã ela tem compromisso também Então a gente deixa pra fazer tudo No ano novo Se Deus quiser, né? Então é isso aí, meu povo Abre a boca de novo Então é isso aí, beleza? A respeito que eu disse Que eu ia preparar a sardinha e tudo Vóinha disse que tá com um pouquinho Com dor de barriga, né, vó? É, eu vou me dar na barriga É Aí quando ela tá assim Ela comeu só um pouquinho De caldo e feijão e pronto Graças a Deus Sentiu mais vazio, não foi? Foi Tá boa toda Mas hoje eu já Acho que foi o panetone Que ela comeu Acho que sim Igual o dia eu comeu um pedaço Comeu todo e um panetone Pessoal, ela Gostou demais, viu? O meu batata doce O meu batata doce e panetone, foi? Foi Aí também é demais, vó Igual aquele gás Ela comeu três ou quatro Três ovos foi cozinhados? Três ovos? Foi O meu três ovos cozinhados Deu um dor de barriga nela também Ai, meu Deus Ela é assim Tem vezes que ela não come Agora também quando come É tudo uma vez Então é isso aí, pessoal Beleza? Espero que vocês tenham gostado Aí do videozinho de hoje Simples, né, vó? Você tá mostrando as comprinhas Daqui Da semana pra gente Lembrando que a feira de carne daqui é só Amanhã de tardezinha e no domingo, né? Só que pai compra amanhã de tardezinha Então eu já deixei o dia na rua Pra ele comprar Uma carnezinha Um bicho passar na brasa E outro fazer sopa Que vó agora tá viciado na sopa Todo dia que é sopa Sopa, sopa, sopa E tem que arrochar na sopa mesmo Pelo menos é o que ela gosta de comer, né? E não sente nada E não sente nada, né? Come tranquila, né? Então é isso aí Beleza? Deixa seu joinha Se gostou do video Se inscreve no canal Um Feliz Natal Um Próspero Ano Novo Um Feliz Natal pra nós todos É Um Próspero Ano Novo pra todos Aí que é ano que vem ainda Oh, me esqueci Semana que vem ainda Mas já tô desejando desde agora Então fomos Até mais tarde Se Deus quiser Tchau Tchau